estamos chegando uma rua palestra itália já tá geral chegando em e hoje mosaico então a galera não vai poder ficar muito tempo aqui fora hoje vamos chegar para ver como é que tá essa situação aí e aí a rapaziada que não pode entrar na rua turiassu fica aí tudo no posto tomando aquela breja e oi tudo bem tudo bem você sabe o seu setor não entendi você sabe o seu setor é aqui no sul tá bom obrigado é a tradicional barreira aí na turiassu até hoje não sei o que que pega que não deixam passar quem não tem e a gente passou aqui né passou e vamos mostrar pra vocês tudo que tá rolando aí a turiassu antes do jogo oi 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 Salve rapaziadinha! Acabamos de passar ali na Turia Sul, na palestra Itália. E agora a gente vai ali pra entrar já, pra ajudar no mosaico hoje. Todo mundo aí pediu ajuda, então eu já tô bem entrado. Parece que a galera hoje se mobilizou mesmo, não tem muita gente aqui fora. E a galera tá entrando já e a gente vai acompanhar. Espero fazer o melhor vídeo pra vocês aí rapaziada. Não se esquece de se inscrever no canal. Porque eu tava com eles então, então, mas calma, parece que eu tô fazendo uma besteira aqui. Aí você tá errado. Não, mas eu não tô fazendo dor de errado, eu tava aqui, pô. Ih, ó, meu, a minha esposa, eu tava aqui. Não, é que eu fiz assim, né? Aí eu fiz assim, eu tava aqui, aí fiz assim, ó. Aí, 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 aí no que eu voltei, ele falou assim, ó. É, rapaziada. Felizmente o bloqueio aí dando muito problema. Só aqui que tem essa porra. Ninguém toma providência nenhuma aqui. Teiversini, aí vamos lá. Fiko! Tá, falta! Pai! 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 A CIDADE NOVA O Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor O Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor 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 Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras O Palmeiras é o time do amor 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 O Palmeiras é o time do amor